Deixa eu ver como você vai fazer com a Coralinex a parte de lá de lá de baixo. Coralinex a parte de lá. Coralinex a parte. Coralinex Por um pouco, eu não vou te mostrar o meu para também Iranos para começar pelo amor. Então, sabe o vídeo. Eu já tenho um boi, porque eu não quero mais... Eu já me disse que eu... Eu, eu gosto de falar um que você tá me passou. Fuck off! Gustavo, eu estou a mim te dito uma hora de me. Um, eu não pensei que... Um, eu não se lembro. Eu te lembro de trabalho até tempo século. E aí, a gente, você está muito bem, e você está muito bem, e quando você está muito bem, eu tenho que... Eu não sei que eu não sei, mas não sei, mas... mas eu acho que nós temos que ficarmos... mas eu não sei... mas eu não sei... E o nosso roche não é boa como, mas não é muito normal. Não é tão ruim grau. Não está opção. Não está a chinha. Não está a chinha.